Por uma vitória, obviamente, por um empate também pra passar a próxima fase de forma direta, por quê? Porque ele venceu o primeiro jogo, venceu por 1x0, o gol foi marcado pelo Rosué Coman, já nos acréscimos lá em BH, lá no Independência, só deu a América o jogo inteiro e no finalzinho o Guarani conseguiu fazer o gol pra vencer o jogo por 1x0. Ao América, resta o quê? Vencer por 2 gols de diferença pra passar, autoriza o árbitro Facundo Tédeo, começa o jogo. No meio o Medoça, errou, tapa de calcanhar ali do Erico Paulo, uma chegada bem dura, o jogador do América ali no meio, já toma o primeiro amarelo, o Felipe Azevedo, que chegou pra travar a jogada, 0x0, vem chegando, e a pênalti! Tudo que não queria o América, e na primeira avançada pro ataque, chegou o Guillermo Benítez, o lateral esquerdo argentino, ele fez a jogada ali, o Felipe Azevedo está autorizado, 2x0, agora vai bater pro gol! 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 O time jogou ruim pelos lados. O time não chegou nenhuma vez ainda pelos lados. Olha que doideira. Ganhou um escanteio de presente, né? Mas o América não conseguiu nem criar as finalizações. Levantamento feito. De cabeça, pintou o quarto e sobrou. Joilson pega a bola. Julio Gonzalo sobrou limpa para ele finalizar dentro da área. A defesa do América está funcionando demais. Lançamento do caldo. A bola não saiu ainda não, hein? Já estava marcado impedimento. O avanço do Patrick. Afinado. Olha o cruzamento direto. Mas não bateu para o gol. Pegou o roleiro. Segura. O debistar. Ela não viu de cabeça. A defesa tirou. Bateu para o gol. Matheusinho. Ela passa à direita. E a tira direita. A favor do Guarani. O Ale. Cruzamento para a área de cabeça. Tira direita. Ruins. Longe do gol. França autorizada. Patrick. Bateu para o gol. Vai para fora. O goleiro muito segura. Sobe, servou. Tira de meta. Vamos ver agora. Onde passou. Ela passou. Ela passando do Pedrinho. Ela sobrou para o Marlon. Bateu para o gol. O Catafelme. Leves Vasquez. Mas já vai chegando. Já vai. Brou para o Marlon. Vai meter na área. Cruzamento. É bom. Segundo pau. Vai para o chão ali. Do outro lado o Patrick. Gosta de cair também, Patrick. Leva uma com o Benítez. Autores. O árbitro. Facundo Tédio. Começa. O segundo tempo. 2x0 para o Guarani. Ah, não. É o Patrick. Bateu. Para fora. Agora ele bateu melhor do que aquela primeira vez. Essa estava mais perto. Mas mesmo assim jogou para fora. Não pode perder. Outra vez dominando. O Mendoza. E aí o Maidana acertou. Fica ali o Romero pedindo um cartão amarelo. O Maidana levantou para a área. O Elton Paulista ajeitou. Pintou. Pintou. Perdeu. Em vez de chutar. Demorou demais o Mateuzinho. Tem que bater para o gol. Aí todo mundo fica desesperado. Olha o Marquinhos. Patrick. A bola atravessora. De cabeça. Toca para o Mendoza. Pintou. Gol. Do. Do. Segurou e tocou. Pode queimar para o gol. Bateu. Bateu para fora. Mas arriscou. Linha de fundo é tiro de meta. Olha o Guaralho. Subiu para tirar o cal. Caiu no meio. Arriscou para o gol. Batou em cima. O Rui. O Gonçalves. O primeiro segurou. Deu tapa. Certinho. A bola chegou. Travando a defesa. Escanteio. Ele deu desvio no Patrick. Tem sentido ter sido no lugar do Matheus. do Américo. De novo. Ganhou. Chegou na área. Cruzamento. Segundo o pau. Sobrou para o Mendoza. Gol para fora. Cruzamento da direita. E não sabe o Barenho. Deixou atrás. Cruzou. Gonçalves. Para de cabeça. Desculpa para fora. Rolou. Matheusinho de frente. Ajeitou. Bateu para o gol. Para fora. Ele tentou meter na gaveta. No ângulo esquerdo. Ela saiu. E atiu. O Everaldo dominou. O Everaldo se mexeu. Fez a parede. Deu um tapa para ninguém. Aí a bola sai. Linha de fundo. É tira de meta. Ele faz o céu. Ali ficou caído o Everaldo. Na jogada. E ali o negócio fechou. Olha o Paulista. Acho que deu mal para o Rodolfo. O Cascal meteu na área. A bola ajeitada. O Everaldo. Deu um ataque. Saiu fraca para o Guedes Vazquez. Mas a defesa. Vaz, a defesa. Cortou-bole o gol. Salvou o goleiro. De novo. Na trave, olha o gol. 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 GOL AMÉRICA! Isso aí só agitando, aí ela para a bola bateu, gol do Guarani! Ela está se mexendo, vai atacar o olho do Polícia da Paradinha! GOL! Sim, pontinho para a bola bateu, muito bem batido, gol do Guarani! 2 a 1! Ela começa, foi para a bola! Bateu para o GOL! GOL! GOL AMÉRICA! É o Benítez para a bola, autorizado, bateu! GOL! Santa Cobrança, ele vem na Paradinha, bateu! Na trave! Bateu no travessão, jogou alto, autorizado a Paradinha! Bateu, Jailson, pega, pega, gol! Quero o goleiro se mexer, bateu! GOL do América! Vai bater, bateu, e gol! GOL! Arroubou para a bola, está autorizado, bateu! GOL! Está autorizado, vai para a bola, bateu! GOL! Mandou na galera! Autorizado, bateu! Ele bateu mal! Vai bater, bateu! Isso aí, Jailson! GOL! Corradinha, bateu! GOL!